Fala rapaziada, show de bola Vamos que vamos aqui pra mais uma Deixa eu ver se esses malucos aqui aceitam Vamos que vamos pra mais uma Gameplay Duas partidinhas De Goons of Boons Vamos que vamos Eu to doido pra poder pegar logo a Jack Olha lá, falta bem pouquinho pra me pegar a Jack Eu poderia até pegar ela agora Gastando aqui Mesmo assim não ia dar Ia faltar um pouco Ia faltar um bocadinho Mas eu não vou passar meu Gold não Vou deixar ele ai Não veio Vou deixar meu Gold ai Eu to querendo botar A Destruidora no 4 O que vocês acham de botar a Destruidora no 4? Será que vai valer a pena? Eu acho que vale Vamos ver se a gente encontra uma partida aqui Que seja razoável Que também não seja tão difícil Mas também não tão fácil Porque ai fica Já entrei numa partida aqui Com 1 minuto e pouco De partida Tem um maluco aqui que eu vou pegar ele Falei que eu ia pegar? Esse maluco aqui também vai embora Vamos que vamos Opa tem um maluco aqui Já foi Deixa eu pegar esse maluco aqui Caralho Tomei uma cepada Tomei uma cepada Hummm Fudeu Caralho Tomei uma cepada ali de Será que é a mãe aquela? Será que é a... Porra Esse maluco aqui já era Opa Esse maluco aqui já era Esse maluco aqui também já era O maluco já matou 9 Eu vou tentar ficar em segundo hein galera Vou tentar ficar em segundo Vou tentar ficar em segundo Eu comecei a partida no meio da partida No meio não No começo da partida mas eu vou tentar ficar em segundo Vamos ver se eu consigo O maluco aqui já foi O maluco aí também já era O maluco ali está quase chegando em mim também O maluco ali está quase chegando em mim também O maluco ali está quase chegando em mim também Toma 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 Vou morrer Mamba 3 Pô essa mamba 5 Ela faz um estraguinho essa mamba ai ó Tem um maluco ali em cima mas não vou pegar ele não Porque senão eu vou morrer O maluco aqui Esse aqui é meu Volta, volta, volta Ok, recarrega Opa Vamos lá Isso aqui Hum Vamos morrer Porra Vacileiro aí Acabou Acabou Pô consegui ficar em segundo pelo menos hein Porra Maneiro hein galera Pelo menos fiquei em segundo, tá bom Mas boa Vamos logo partir para mais uma Sem mais, sem menos Vamos embora Vamos embora Vamos embora que o negócio está feio para o meu lado Muito pouco troféu, pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Vamo, 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 vamo Achou, achou, vamo bora Qual será que é o mapa? Hummm, beleza Capitão Nascimento tá aí, hein Zizi Gato de Rua Aí sim, olha o nome dos Olha o nome do cidadão Destruidor já fazendo alegria da galera Já tomou uma porrada Uma pedrada ali de Snipe Snipe é foda, bicho Eu no começo do jogo galera Eu gostava de jogar de Snipe Agora é um Depois que eu comprei a Mortífera Eu lembro que eu comprei a Mortífera Que arma é essa? Intomável Eu lembro que eu peguei a A Mortífera Aí eu me apaixonei por Spingarda Aí eu... Falei, ah não, agora eu vou ter que comprar a Traidora Nossa, o cara me ajudou pra caralho Agora Porque a primeira arma que eu comprei no jogo Foi a... Vou morrer Foi uma... Foi uma Snipe Que eu curti jogar de Snipe Aí... Falei, caralho, não tá dando pra matar os caras não, maluco Eu tinha que chegar mais perto dos caras Então... E dar... E dar mais dano, né Aí foi na hora que eu comprei a... A... Mortífera Na época que eu comprei foi a Mortífera Tenho certeza que foi a Mortífera Aí depois eu já vi que não tava dando mais com a Mortífera Aí eu falei, ah vou comprar Vou juntar grana e vou comprar Traidora Aí eu comprei Aí eu tô com ela até hoje Ihhh... Nossa Morreu no espaço Ó Vamos pegar aqui ó Pega porra Ó Ó, o cara matou, o maluco ele matou Ó Eu consegui matar o maluco ali Mas a gente tá perdendo Nascimento deu certo de assistência ó O Capitão Nascimento tá na área aí Tá de boa Esse aqui vai morrer Toma, toma Você tchau Você também vai embora Eu vou morrer... Ó Jack Essa Jack é bolada Jaqueta 17 O maluco tá bolado ele também Essa parte aqui a gente vai perder Mas dá pra ganhar hein Vou tomar uma biscoitada ele Ainda bem que eu não tomei Deixa eu pegar esse maluco aqui Ó Filha da puta Eu vou morrer mas... Ai caralho Aê porra Toma É buceta Se fudeu Ah Desgraçado Consegui me virar hein galera Ó Os caras viraram de novo já Essa porra Porra Nascimento aí você me fode Ixi 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 Aquele maluco ali Eu acho que é o maluco da Jack Se for o da Jack esquece Nossa senhora Nossa senhora Vou morrer Toma Foi dois Vambora Vambora O sistema aqui é pro outro Opa Ali eu morro Não 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 Por trás não Por detrás Aê Eu vou morrer Uai Que Deus se tira aqui Vai ter o maluco ali ó Toma Eu vou morrer Desgraçado Desgraçado Assistência crítica Aqui Aqui não tem ninguém Fudeu 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 Tomei nas costas Ah Vai tomar no cu A faca não Filha da puta Não usa a faca não Desgraça Ganhamos Porra Não usa não mano Conseguimos ganhar Caralho Essa parte daqui Foi O bagulho foi doido Caralho O negócio ficou sinuíso pro meu lado Pô Mas Filha Vamos abrir maletinha Nada de interessante Porra Não venha nada Não venha nada Fudeu Credo Aqui Ganhei Que ela Foi a skin Com essa skin Fudida aí Ah Eu nem Vou usar a skin não Vou deixar ela sem skin mesmo Nossa skin que é maluca Tem a zebrinha Mas eu acho que vou deixar ela sem mesmo galera Vou deixar ela sem Essa aqui é Vou deixar ela sem Valeu Não esquece aquela curtida aí Abraço pra galera aí E valeu Fui